emissoras do rádio. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. São sete horas e três minutos. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, mas antes a previsão para esta quarta-feira, tempo nublado com chuvas, máxima de 27, mínima de 20 graus no momento no centro, chovendo com 22 graus. Proposta de pagar e repactuar complementação aos hospitais. Procurador diz que débito será quitado, mas valores dos serviços futuros terão que ser renegociados. Rachadinha em São João da Barra, delator de Gercinho, é subdiretor da Câmara. Com a bancada fluminense... Não, primeiro, Furna da Onça, a Lerge decide soltar presos em operação. Dados em campos. ISP registra alta em casos de estupro. Com folga no Senado, reforma da Previdência é aprovada. Permissionários são recebidos por Rafael depois de mais um protesto. Começou na UENF a nona amostra de extensão IFE, UF, UENF e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a presença do ex-deputado federal Chico Alencar. Contagem regressiva, faltam 28 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. No programa conosco, jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, você deve ter voltado da viagem feliz, da vida, né? Mas hoje a adrenalina está alta, com certeza. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, Fernando Guiagem aqui com a gente, Patrícia Daldegão também, aqui da assessoria de imprensa, minha professora, Patrícia, né? Professora da faculdade. Adrenalina, estou acordando desde cinco e meia, apesar de chegar atrasado no estúdio, rapaz. Toda hora a gente acorda, fachéu ainda no Bom Dia Rio, lá brincando, lá com a gremista, fazendo pressão ainda com o pessoal lá na cobertura do Rio, cobertura do primeiro bloco inteiro do Bom Dia Rio, com relação ao jogo de mais tarde. E no domingo eu não consegui, porque não tinha ingresso, só tinha ingresso para o setor sul. A gente até tentou, a gente fechou o jornal mais tarde, uma edição brilhante, não mérito coletivo, né? José L. Matias, editora do online, e que também... Falei isso aqui, falei, pô, essa edição da Folha é para você comprar um envelope de plástico, guardar para conservar, para não entrar poeira, e guardar. Um dia você vai mostrar. Uma edição de orgulho, uma edição de se orgulhar, assim. A José L., o Eliab de Souza, o diagramador. Uma semana, eu fui, a segunda-feira, fui a fingir com a Patrícia, lá eu já comentei com a Patrícia que a gente estava trabalhando nesse infográfico, é muita gente envolvida, mas a José L. à frente foi quem deu a ideia e quem estava à frente ali, e deu orgulho de ver a edição. É uma edição daquelas que você guarda com carinho mesmo, mas trabalhosa. A gente saiu do jornal no sábado, depois das 10 da noite. Aí, quando nós saímos depois das 10, eu, o Aldi e o Matheus, que já esteve aqui, que é editor de esporte, os dois já estiveram aqui, que também são editores de esporte, a gente começou a tentar ingresso 10 horas da noite para o dia seguinte, já não tinha mais. Aliás, o Matheus, na edição de hoje, fala do filme que nós vamos apresentar lá no Cine Club, que é o Dial M for Murder, que é o disco que é para matar, do Hitchcock. Isso, isso. Uma obra-prima. Isso. Matheus joga em Folha 2, joga em esporte, Matheus a gente vai aproveitando em vários editores. Está como editor interino do Folha 2, mas também é editor de esporte. Mas, enfim, a gente não conseguiu. E para mais tarde, a tensão é imensa. O Aloysio já foi para o Rio, ele vai assistir o jogo lá no Maracanã. É uma expectativa gigantesca para a gente que não viu o Flamengo jogar sempre no final de Libertadores, no meu caso, não vi. Muito menos chegar a final de uma competição internacional como a Libertadores. A gente já viu em outras competições, mas a Libertadores ainda não. Mas é um jogo delicado. O Grêmio, a gente sabe que é um time copeiro. Renato Gaúcho está aí jogando sempre o favoritismo para cima da gente, para tentar meio que lavar as mãos. Mas é um jogo complicado. Lembra que, às vésperas do jogo lá no Sul, Marco, a gente falava que o empate lá está bom. Mas devido ao futebol apresentado, o empate saiu muito pouco. O empate foi amargo lá na Arena do Grêmio. Podia ter destruído o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo, mas com três anulações pelo VAR, nova regra do futebol e que tem que ser respeitada, três anulações pelo VAR, o Flamengo acabou trazendo um empate lá do Rio Grande do Sul, empate um a um. Joga pelo empate sem gols para avançar, mas com o time que está jogando, com o esquema tático montado pelo Jorge Jesus, é impossível pensar que o Flamengo vai se retrancar para jogar pelo empate zero a zero. O empate um a um leva a pênalti, o empate com a maior diferença é favorável ao Grêmio. Até porque jogar pelo empate, rapaz, é um risco muito grande. É um risco. Porque você está jogando o jogo todo, está bombardeando, se segurando e tal, de vez em quando um contra-ataque perigoso e tal, daqui a pouco no final do jogo, você dá uma bobeada. Uma bola, né? Uma bola, vem um sujeito de 1,90m, mete de cabeça, acabou. Acabou, justamente. Foi uma bola que decidiu que o Grêmio conseguiu um empate no Sul. Mesma coisa. Sendo que lá o mando de campo era deles, os favoritos eram eles. Agora, esse favoritismo, queira ou não queira, recai sobre o Flamengo, porque é o mandante, é o time que está fazendo uma campanha brilhante, favoritíssimo ao título nacional. Abriu 10 pontos nessa última rodada, vencendo o Fluminense com o empate do Palmeiras, mas ainda tem muito campeonato pela frente, e hoje a tensão do Flamenguista é total quanto a esse jogo. A gente vai estar acompanhando da redação, o que é mais difícil ainda, porque a gente tem que tentar fechar o jornal todo até as nove para parar e assistir o jogo e depois só fechar o Flamengo. O que é interessante é o seguinte, já que a gente está falando um pouquinho de esporte, rapidamente. A gente sabe que em futebol o favoritismo é, como dizia um político antigo, é uma faca de dois legumes, e você pode às vezes sentar no favoritismo e se dar mal. Então, eu não acredito que o Flamengo jogue, em hipótese alguma, para explorar o fato de ser favorito. Em segundo lugar, por mais que seja mando de campo do Flamengo, o Flamengo sabe que o Maracanã, Mineirão, são estádios quase que neutros. Não são neutros totalmente, por causa da torcida. Mas são estádios, o campo é muito bom, os times jogam com mais facilidade, então não é tão neutro assim. E eu já vi muitas vezes times de fora derrotarem times cariocas dentro do estádio, como o Flamengo quase derrotou o Grêmio lá. Olha, Sandro Maria Teixeira, nosso ouvinte assíduo, está cobrando você que vai apresentar o Cineclube hoje para começar pontualmente às 19h, porque depois tem o jogo. Então, tem que ser pontual. O Cineclube vai estar carinho. Falando nisso, quanto é que foi ontem, River e Boca? O placar eu não vi, porque eu só consegui assistir o primeiro... 1x0? 1x0 para o River, 1x0 para o Boca, então como o River ganhou o primeiro, eu sei que o River avançou, o River está na final, o Flamengo... É porque o River ganhou 2x0. É, o primeiro jogo foi 2x0. Quem passar hoje... E ganhar do Boca dentro da bomboneira, amigo, é uma brincadeira. Não, eu estava assistindo ontem, eu assisti o primeiro tempo, como eu falei, eu falei, ainda bem que não tem isso, seja para o Flamengo, seja para o Grêmio, ainda bem que é campo neutro o segundo. Tem que ser, eu acho que tem que ser. Essa história do campo neutro, para as finais, é uma coisa que foi inventada, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, pelo futebol americano. O Super Bowl já está decidido antes de começar a temporada, onde vai ser o Super Bowl. Fim de papo. Se calhar do time da cidade estar no Super Bowl, ótimo. Se não, não importa. E lota do mesmo jeito. Ano que vem é a final do Libertadores e no Maracanã, já está definido também. Se tiver um time brasileiro, melhor. Ou carioca, ou carioca que seja, Bom, vamos lá. Vamos para as principais notícias, além do esporte, que é uma notícia importante, mas as principais notícias de hoje, a questão da saúde pública. Como está na manchete de hoje, a Prefeitura, o Procurador José Paes, falou em pagar o que está devendo, e o que está devendo são três meses, e pactuar daqui para, repactuar daqui para frente. O que isso significa? Ontem nós recebemos, na redação da Folha da Manhã... Tem uma coisa lá de Arnaldo, né? Oi? O negócio do governo Arnaldo, que fez uma complementação. Isso, isso é a compensação municipal. A tabela do SUS é defasada, ela é a mesma tabela desde o início. Então é uma tabela extremamente defasada, os valores que são pagos pelo SUS são mínimos. Eles chegaram a falar em 2,30, uma cirurgia de hérnia, olha só, o que se paga com 2,30 em uma cirurgia? Vai pagar... 2,30, uma bala aquela de hortelã, roço. Pois é, são valores muito baixos, e por isso tem a complementação municipal. Só que, pode ser que eu esteja equivocado com outro valor, que eu não estou com as minhas anotações da União aqui, mas é mais ou menos isso. Tem procedimentos de 2,30. Doutora Maria Najime, doutor Tiago Rocha, estiveram aqui falando da reconstrução de mama, essa coisa toda. Sim, são valores ridículos. E falaram, falaram assim, olha, são valores ridículos. E essa história, esse hábito, às vezes, de cobrar por fora, digamos, na cirurgia de catarata, cobrar a lente, ou cobrar a prótese, a doutora Maria Najime ainda fez assim, olha para a câmera aqui, da cadeia, não façam isso, que é crime, não pode. Pois é, e tem gente que faz. E com esses valores muito baixos, o município que complementa. Só que o município está devendo três meses à rede contratualizada. Julho, agosto e setembro. Setembro tem uma questão de que não faturou ainda, não fez a aferição ainda, enfim. Mas são três meses. E os hospitais, por sua vez, tem um dos hospitais da rede contratualizada que deve sete meses a médico. Quem trabalha com sete meses de salário atrasado? Por mais que seja médico, que seja um salário alto, precisa manter seus compromissos em dia. Então é uma situação extremamente delicada que a prefeitura não deu oficialmente uma previsão de que está aos hospitais. E os hospitais, por sua vez, querem um posicionamento da prefeitura. O que eles buscam? Um diálogo franco, um diálogo franco com o prefeito, um diálogo franco com o secretário, reclamam muito da comunicação entre a Secretaria, entre a Secretaria de Saúde e as unidades hospitalares. Foram duas reuniões remarcadas, uma em cima da hora, o que levou o grupo de diretores a convocar a imprensa para uma coletiva e expor esses problemas. Então é uma situação extremamente delicada. E qual que o Zé Paz, que é o procurador do município, propõe? Que vai pagar, o município tem que honrar com a dívida que existe, que são esses três meses, e repactuar daqui para frente valores e serviços. Ou seja, pode haver uma redução nos contratos com esses quatro hospitais. São eles, Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Misericórdia, Plantadores de Cana e Álvaro Alvim. Então pode ser que o município reduza a questão do atendimento. Mas é melhor reduzir e pagar do que não pagar pelo que está sendo feito e corre-se o risco. Inclusive hoje tem uma assembleia que parte da categoria pode aderir a uma greve. Os servidores da área de saúde não são os servidores públicos da área de saúde, que esses já tiveram uma greve ali no mês de agosto, a gente lembra da greve dos médicos, mas os prestadores de serviços desses hospitais podem paralisar. A assembleia acontece hoje. Então é um caso que vai ainda ter muitos desdobramentos, não há previsão oficial da prefeitura para pagar a esses hospitais, mas os hospitais também já começam a se colocar que não é que eles queiram parar, foi o que eles colocaram ontem, mas que não tem condições, sem receber não tem como manter, não tem como manter o médico, não tem como negociar com o fornecedor, sem uma previsão fica meio difícil. Em off, nos bastidores, o que a gente tem é que a previsão de que está com esses médicos, de que está com esses médicos, desculpa, de que está com esses hospitais contratualizados, é no repasse da próxima participação especial dos royalties de petróleo, ali em torno de 10 de novembro, a última participação especial antes do julgamento da partilha dos royalties previsto para o dia 20 de setembro, um assunto que a gente vai falar aqui também com o Fernando Aguiar, que é essa questão dos royalties de petróleo. Inclusive, Marco, o Desperta Rio, que teria uma manifestação agora no dia, na quinta-feira, quinta-feira agora, amanhã no caso, dia 24 de outubro, adiou essa manifestação para o dia 1º de novembro, tentando contar com a presença do governador Wilson Whitson nesse protesto aqui na Praça São Salvador. Então vai ser dia 1º de novembro, às 17 horas, mantido o horário, mas tentando bater a agenda com o governador para participar desse ato aqui em Câmara. Bom, rapidamente a gente passar, porque como nós já temos o Fernando Aguiar aqui, para o nosso próximo segmento, alguns outros assuntos, o Arnaldo, o caso da rachadinha de São João da Barra, delator de Gersinho, é um subdiretor da Câmara. Eu cheguei a falar mais ou menos sobre isso aqui, mas eu precisava confirmar antes de trazer a notícia para o jornal. Mas aí a gente conseguiu confirmar ontem e é isso mesmo, o assessor não é do vereador, o delator desse caso da rachadinha não é um assessor do vereador, esse é o subdiretor da Câmara. O segundo cargo mais importante, fora, claro, os cargos dos vereadores, os cargos nomeados, o segundo mais importante, subdiretor da Câmara, o Jonas, o nome dele é Jonas, esse assessor, ele seria uma indicação do Gersinho, porque Gersinho também é parte da mesa diretora, Gersinho é segundo secretário da mesa. Mas ele delatou esse esquema, foi ele quem o Ministério Público encontrou, fez ali aquela ação em que encontrou entregando o dinheiro ao vereador Gersinho, o que levou à prisão e consequentemente ao afastamento por 180 dias da Câmara na audiência de custódia. E o Jonas, ele prestou depoimento na polícia e desde lá eu já estava, como foi a delegacia, estava com a pulga atrás da orelha. Qual a condição dele prestando depoimento ali? Aí eu consegui descobrir que ele estava prestando depoimento na condição de colaborador. colaborador em que sentido? Aí depois a gente teve acesso que seria uma delação e que essa delação estava ainda em investigação. O processo está sob sigilo, eu falei isso com você aqui na semana passada, Marco, que temos amigos que são jornalistas, mas também cursaram direito na redação, que nunca viram um processo daquele jeito no site do TJ, sob sigilo mesmo, não tem nada. A página só aparece a mensagem, esse processo está sob sigilo, não dá para você ver quem são os réus, quem são investigados, nada. Então, pode ser que nós tenhamos daqui para frente desdobramentos sobre esse caso. O que tem de concreto hoje é que ele continua nomeado, o Jonas, ele continua como subdiretor da casa, a Câmara pediu informações ao TJ, a Câmara de São João da Barra pediu informações ao TJ como proceder nesse caso, se vai poder exonerá-lo, se vai poder remanejá-lo dentro da estrutura da casa, porque como eu falei, é o segundo cargo mais importante, mas por hora ele continua nomeado, nenhuma mudança no Diário Oficial, e também com relação ao suplente do Gersinho, ainda não foi convocado o suplente do Gersinho, uma vez que a Justiça determinou seu afastamento da Câmara de São João da Barra por seis meses. Bom, e para encerrar aqui esse nosso início, você também participou dessa matéria, dados em campo sobre o registro de alta em casos de estupro, volta e meia a gente tem assuntos sobre isso, agressão à mulher, violência, olha, assustador. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro tem constatado uma redução e nós, enquanto imprensa que a gente acompanha no dia a dia, a gente faz estatísticas quanto a isso, uma redução no número de homicídios. É um dado positivo da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, é um dado positivo no país, mas no Rio de Janeiro sobretudo, e aqui em Campos, então não se fala, a região de Guarulhos, nós tivemos um homicídio acho que foi nessa semana, mas houve uma redução significativa, a gente vai trazer isso com maiores detalhes nos próximos dias quanto a essa redução de homicídios, mas por outro lado o ISP de ontem trouxe uma alta nos casos de estupro aqui nas delegacias de Campos em torno de 20%, eu não vou saber te informar aqui em número exato o quanto isso significa, mas sempre que tem uma alta em casos como esses, tanto de violência contra a mulher, em casos de agressões sexuais como são os casos de estupro, são duas vertentes, uma é o aumento real desses casos, outra é a conscientização de quem vai registrar, porque muitos casos ficam pelo caminho, não chegam aos dados oficiais da delegacia, então a gente não tem como aferir se realmente há uma alta ou não, mas é uma situação preocupante, são casos que já não é de hoje, que casos como esse se repetem, e tem que realmente ser registrado, até para que a polícia possa mudar as estratégias. Você sabe que isso me lembra, esse negócio de você reduziu o número de homicídios, aumentou o número de estupro, me lembrou daquela frase lapidar do Paulo Maluf, estupra, mas não mata, eu nunca ouvi, eu nunca pude imaginar que alguém poderia dizer isso publicamente, mas ele disse. O Maluf disse que nunca roubou também, né, mano? Então a gente pode ficar meio... Que aquele dinheiro não era dele, estava lá a conta com o nome dele, não é mel. Então é uma coisa que a gente espera, uma pessoa como o Maluf que disse que nunca roubou, enfim, a gente fica e... São figuras folclóricas da política brasileira, de uma política que a gente não gostaria de ver mais, inclusive, né, são figuras que ficaram, que ficaram, tomara que fiquem para o passado, porque não tem mais espaço na política para figuras como essas, né, figura do... da famosa frase do Ademar de Barros do Rouba Mais Faz, que o Maluf realmente tem obra, tem serviço para o Estado de São Paulo. Ah, tem, É difícil você andar em São Paulo e não ter uma obra que foi do Maluf, mas, né, é um estilo de política que não cabe mais. E por falar em política que não cabe mais, os deputados aqui da nossa região vão sofrer, hein? Vão sofrer porque essa votação de ontem que liberou o pessoal da LERJ com seis votos de deputados da região, seis, de sete deputados da região, seis votaram a favor, a soltura dos deputados presos na furna da onça, são eles, os seis, Bruno Dauaire, João Peixoto, Gil Viana, o Chico Machado aqui de Macaé, o Jair Bittencourt, o Jair Bittencourt de Itaperuna e o Rodrigo Bacelar, relator do caso, foi quem propôs que os deputados fossem soltos e não tomassem posse, o relator foi o Rodrigo Bacelar dentro da CCJ, o Rodrigo que é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o cargo, a comissão mais importante da LERJ, os seis votaram para libertar, se fosse SOP na região norte-fluminense eles iriam com folga, sairiam da cadeia com folga, no geral também foi uma votação com ampla vantagem para soltar esses deputados presos na furna da onça e o único deputado da região que foi contra foi o deputado Helbert Rezende de Macaé do Cidadania, foi o único deputado da região norte-noroeste, das regiões norte-noroeste-fluminense contra a liberação dos deputados. Hoje, o resultado dessa votação vai ser publicado em diário oficial, enviado ao TRF que vai expedir o alvará de soltura dos deputados que foram presos por receber propina para votar a favor de projetos nos governos Pesão e Cabral. É um tipo de decisão delicada, porque põe o capital político desses, todos esses nomes que eu falei aqui à prova, todos eles sendo massacrados nas redes sociais, massacrados, as páginas deles nas redes sociais só comentários críticos à postura, eu ouvi o André Siciliano agora, uma pessoa que a gente tem um contato fácil, que é o presidente da Alerj, mas ele falando que estava em jogo ali a prerrogativa da casa. Eu acho que nesse caso, por mais que a ministra Carmen Lúcia tenha jogado a bola de volta para a Alerj, mas nesse caso a prerrogativa é da justiça, porque a investigação é judicial, não tem que ter nenhum tipo de regalia para político nesse sentido. E uma vez que os caras estão presos e não vão poder tomar posse, deixa que eles cumpram ali a sua pena enquanto, já que a justiça entende que eles podem interferir. E o que acontece na prisão preventiva? É porque o réu pode interferir no decorrer das investigações. Você tem o nome de alguns desses que vão sair? Os que vão sair, Marcos Vinícius Nescau, o do Avante, é como o nome dele, Marcos Abraão, o André Correia, o Pedro da Rocha, Chiquinho da Mangueira, e tem mais um que eu não me recordo aqui agora, posso até buscar aí no jornal aí a gente tem o nome do I6, se consigo abrir aqui rapidinho, até para passar de forma oficial e não sei, não está falando aqui nenhum nome de forma equivocada, que no meu blog eu tenho, deixa eu abrir aqui rapidinho, tem o nome de todos eles que vão ser, que vão sair, vamos lá. Serão soltos, André Correia, Luiz Martins, Marcos Vinícius Nescau, Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão, então a decisão foi de libertar esses deputados e como eu falei, vai cair na conta desses seis nomes aqui da nossa região, sobretudo os que se colocam aí como pré-candidatos a prefeito em 2020, até porque Facebook está aí com lembranças do ano passado para não deixar ninguém esquecer, então vai ficar contando. Realmente aquela história de dizer que o Brasil é um país sem memória, que o eleitor não tem memória, eu acho que isso está acabando, porque pode até não ter memória, mas o Facebook te lembra todo dia do que está acontecendo. Justamente, as lembranças das redes sociais mostram aí. E aí eu estou olhando ali o sorriso assim da Patrícia, irônico, porque a gente tem que sorrir de forma irônica diante de uma situação dessa. Tem aquele destato que eu só vou falar metade do ditado, as moscas mudam, mas... Pois é, pois é. Tudo continua igual. Agora o capital político desse povo certamente foi prejudicado. Ah, com certeza. Certamente foi prejudicado. Com certeza. Bom, são sete horas e vinte e seis minutos, nós vamos agora a um pequeno intervalo no Folha no Ar primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, e voltamos, aí sim, vamos conversar com o presidente da Firjan do Norte Fluminense, Fernando Aguiar. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Chegou a sua nova forma de andar em campos, a... de... de...